Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli aqui do Rico Domingues e venho aqui trabalhar com vocês alguns aspectos do direito constitucional voltados ao concurso da Polícia Militar Santa Catarina. Você que estava aí na expectativa sabe que o edital foi publicado e eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai discutir alguns pontos da matéria voltados a questões. A banca, obviamente, nós já sabemos, a IOBV, como já estava meio que programado, então a gente vai trabalhar algumas questões dessa banca especificamente para você ter uma noção de como ela cobra os conteúdos aqui de direito constitucional. E eu fiz apenas um filtro rápido, você pode observar aqui, veja, em direito constitucional o conteúdo programático também gera mais ou menos algo esperado, um conteúdo não muito enxuto, relativamente extenso. Aqui no curso, você que já estuda com a gente e você que ainda vai ter essa oportunidade, vai ver que a gente trabalha de forma bem focada nas questões, obviamente, dentro daquilo que as bancas oferecem. E aqui eu já quero fazer uma observação. IOBV, em específico, nós não temos muitas questões de direito constitucional. As que eu vou trabalhar aqui, como eu disse, são específicas da IOBV, mas infelizmente nós não temos muitas. E aí qual é a solução? É você trabalhar em outras bancas parecidas, enfim, você estuda o conteúdo teórico e resolve questões. Não tem específica apenas e tão somente dessa banca, vamos buscar outras questões de outras bancas similares. Mas vejam, princípios fundamentais, artigos 1º ao 4º já era esperado, o artigo 5º da Constituição, direitos sociais, nacionais e políticos, organização do Estado, toda a parte de organização do Estado. Administração pública, veja, em que pese esteja aqui no direito constitucional, vocês verão isso lá na parte de direito administrativo aqui no nosso curso. Organização dos poderes, aí nós temos aqui poder legislativo, poder judiciário. Dentro do poder judiciário não poderia faltar, claro, tribunais e juízes militares, justiça estadual. Aí aquela parte que vocês devem enfocar também, essa parte que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Artigo 136 a 144, é bem importante essa parte da matéria. E nos finalmentes aqui, a parte da ordem social. Fizeram um filtro bem interessante, não ficou toda a ordem social. A parte, por exemplo, da seguridade social não apareceu, a parte da educação não apareceu, mas veio o quê? Meio ambiente, família, criança, idoso, jovem e adolescente. Então, a parte da ordem social, que geralmente as bancas trazem toda a parte da ordem social, aqui houve um filtro bem interessante. E para finalizar, Constituição de Santa Catarina. Então, fiquem atentos, a Constituição da República Federativa do Brasil é de 5 de outubro de 88. A Constituição do Estado de Santa Catarina é de 5 de outubro de 89. Então, você que está aí se preparando, a prova já está logo aí, né? 27 de agosto. Então, fiquem atentos também em relação à Constituição Estadual. Esse é o panorama, então, em Direito Constitucional. E aqui eu separei algumas questões para a gente ver como a banca cobra, ou como já cobrou, algumas partes da matéria aqui. Por exemplo, vejam aqui comigo uma questão recente, 2016, da OABV. Ele pergunta ali, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Ela diz assim, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Você que estuda a matéria sabe, assim, bateu o olho e você sabe que está tranquila essa, né? Corretíssimo, artigo 1º da Constituição. Não marcamos porque ele quer saber a incorreta, não é? B. São poderes da União, independentes e sucessivos entre si. Legislativa, Executiva e Conselho Nacional de Justiça. Essa aqui, ela até dói aos olhos, né? Primeiro que não são poderes independentes e sucessivos, são independentes e harmônicos. E os poderes são Legislativo, Executivo e Judiciário. Portanto, essa alternativa a ser marcada como a incorreta. Na letra C, nós temos alguns fundamentos. Soberania, pluralismo político, artigo 1º da Constituição, são os fundamentos da República. São cinco, na verdade, né? Aqui ele mencionou apenas dois. E na letra D, Objetivo da República, artigo 3º, são quatro objetivos. Ele mencionou um deles, garantir o desenvolvimento nacional. Perfeito, é isso mesmo. Então, a errada ficou a letra B. E perceberam? Essa é uma banca que eu poderia chamar a atenção de vocês para um aspecto, como algumas também têm esse perfil, bem legalista. Direito Constitucional. Assim como as várias outras matérias jurídicas, e vocês sabem que são várias. Você já deve ter percebido. 80 questões no total. A maioria das disciplinas jurídicas, a quantidade, 8 questões, 8, 8, 8. Qual é a forma de você ter um sucesso bom nas questões envolvendo matéria jurídica? É lendo o texto seco da lei. No nosso caso aqui, da Constituição. Então, se você fizer uma leitura atenta. Uma não, várias, né? Se programem, vocês têm aí um conteúdo relativamente extenso, são várias disciplinas. Se organize para estudar vários artigos aí por dia, alternando as disciplinas. Muito bem. Aqui, nós vimos, fazendo o texto da Constituição, lendo com atenção, você pegaria tranquilamente essa questão aqui errada. Mais uma questão. De acordo com o texto constitucional, é direito fundamental do cidadão. Os direitos fundamentais começam do artigo 5º em diante, até o 17, não é? Vejam o que diz a letra A. A manifestação do pensamento, ainda que através do anonimato. De novo, literalidade. Artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Errado a letra A. Letra B. A liberdade de associação para fins lícitos, até que beleza, inclusive de caráter paramilitar. Não, vedado de caráter paramilitar, proibido. Letra C. É direito do cidadão ser compelido, ser obrigado, né? A fazer ou deixar de fazer alguma coisa somente em virtude de lei. É isso mesmo. Aqui ele só deu uma alteradinha no texto, porque a Constituição diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei. É o princípio da legalidade. E, portanto, é a letra C a ser marcada aqui. Opa, é a letra C a ser marcada aqui. A bolinha veio aqui, é a letra C mesmo, tá? A letra D vai dizer, ser livre para expressar atividade intelectual, artística, científica, artística, mediante licença de Ministério da Educação e da Cultura. Não, é independente de censura ou licença. Então, a alternativa aqui é a letra C mesmo, tá? A ser marcada. Muito bem. Próxima questão. Questão que eu diria para vocês especificamente, uma questão em potencial para aparecer na sua prova. Aliás, uma ressalva. No artigo 5º, obviamente, você vai ler todos os incisos, é um artigo extenso, são 78 incisos, mais 4 parágrafos e mais o caput do artigo. O maior artigo da Constituição. Tomem bastante cuidado com aqueles artigos que fazem referência à matéria penal, direito penal, direito criminal. E aí vejam, essa é uma das questões envolvendo as penas que a Constituição prevê. A Constituição admite várias punições, exceto uma. Qual das quatro alternativas a que não é pena autorizada pela Constituição? Privação, restrição da liberdade, pode? Claro, cadeia, né? Perda de bens, pode? Pode. Banimento? Não. Você sabe que o banimento está vedado pela Constituição, assim como outras quatro punições também. E a pena de multa, ela é autorizada. Então, a alternativa aqui era a letra C. Pena de banimento, expulsão de um nacional, não pode. Beleza? Muito bem, mais uma questão aqui da IOBV. Vamos lá. A Constituição estabelece expressamente a gratuidade apenas aos reconhecimentos pobres na forma da lei. Tomem cuidado com o artigo 5º. Nós temos lá quatro incisos específicos que tratam do quê? A ideia de gratuidade para você exercer alguns direitos. Só que aí você tem que tomar cuidado em cada um deles. E um desses incisos do artigo 5º tem a ver com isso aqui. Na verdade, aqui tem duas alternativas que podem trazer essa ideia de gratuidade. A grande questão é que ele fala no enunciado, vejam, apenas aos reconhecidamente pobres. E aos reconhecidamente pobres, quais são os direitos que podem ser exercidos? Diz a Constituição, o registro civil de nascimento e óbito. Olha a dica para você não esquecer isso. Aos reconhecidamente pobres, há dois documentos que a Constituição assegura de forma gratuita. Os reconhecidamente pobres. Pense o seguinte, pelo menos para nascer e para morrer. Cedão de nascimento e de óbito. Então, esses dois documentos gratuitos, mas cuidado, aos reconhecidamente pobres, segundo a Constituição. Vejam, o habeas corpus, que eu falava, que tem dois aqui que remetem à ideia de gratuidade, o habeas corpus também é uma ação gratuita, é um remédio constitucional gratuito. Mas aí é para todos. Aí a Constituição não restringe aos pobres. Beleza? E assim também vale para o habeas data. Na verdade, são três aqui, que trazem ideia de gratuidade. Habeas corpus e habeas data são dois remédios gratuitos. Para todos, pouco importa se é pobre, reconhecidamente pobre ou não. Beleza? Então, a letra A aqui era correta. Agora nós avançamos um pouco para outros pontos da matéria. Veja só. Acerca, aliás, eu trouxe essa questão, observem, FCC. Como nós não temos muitas questões assim da IOBV, a gente trabalha com outras bancas também. E aqui eu trouxe especificamente essa questão, porque ela trata de um assunto que interessa vocês até do ponto de vista prático, enquanto candidatos à prova. Especificamente para PM Edital Aberto. Porque você sabe que o Edital impõe uma série de exigências, enquanto a questão da saúde física, mental, de você candidato e requisitos específicos de altura, de peso e também de idade. O Edital, se você olhar, ele prevê uma idade máxima. Você já deve ter observado. Se não, dá uma olhadinha lá. 30 anos de idade. Não é isso? Aí a grande questão é essa. Pode um Edital estabelecer uma idade máxima quando dá contratação de servidores? Porque a Constituição, no artigo 7º, inciso 30, que trata dos direitos trabalhistas e que faz referência à contratação, ela prevê o princípio da não discriminação. Que não é possível haver discriminação quando dá contratação de alguém por motivo de cor, sexo, idade ou estado civil. Ali está a idade também. Não é possível discriminar. Aí a pergunta que surge é, e o Edital que prevê uma idade máxima, no caso de vocês especificamente, 30 anos, é constitucional essa regra? É isso que a questão pergunta. Acerca da imposição do limite de idade para inscrição de candidatos em concurso público. A pergunta é essa. É vedado, é proibido ou é permitido? E a resposta é, é permitido. A gente parte desse raciocínio, só que aí tem que tomar cuidado com alguns aspectos. Nessa questão a gente já excluiria a letra A e a letra D, que proíbem. Vamos então para a letra B de bola. Olha o que ela diz. É permitida, limite de idade, desde que prevista em lei e considerada a natureza das atribuições do cargo. E essa resposta é a correta, é a alternativa a ser marcada. Inclusive há uma súmula do Supremo Tribunal Federal que trata disso. É a súmula, essa é a correta, é a súmula 683 do Supremo. Que ela vai dizer que só é legítimo o limite de idade, desde que possa ser justificada em razão da natureza e das atribuições do cargo. Então, em razão da natureza do cargo que vocês irão exercer, é razoável estabelecer, desde que também previsto em lei. Esse requisito é bem importante, também previsto em lei, não basta estar no edital. Muito bem, letra B de bola, tranquilo. Agora, a gente avança um pouco, saindo lá do artigo 5º, direitos políticos. Ele diz o seguinte, a Constituição, segundo a Constituição, ela não estabelece como condição de elegibilidade. O artigo 14 da Constituição, ele trata dos direitos políticos e ele prevê vários requisitos para que alguém possa ser eleito. Capacidade eleitoral passiva. Dentre eles vai ter lá o quê? Nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. Opa, deixa eu não avançar muito para não dar resposta. Vejam aqui, qual das alternativas aqui não é requisito? Domicílio eleitoral é, nacionalidade brasileira é, idade mínima de 25 anos para prefeito. Idade mínima de 25 anos para prefeito. Será que essa é a idade mínima que a Constituição estabelece para prefeito? A idade para prefeito é de 21 anos. 21 anos a idade mínima para ser prefeito. Então, aqui nós já teríamos um problema. E nessa alternativa C aqui, regularidade fiscal, a Constituição estabelece esse requisito? Não estabelece. Essa questão aqui, na verdade, a gente poderia apontar um problema nela, porque a alternativa dada como correta foi a regularidade fiscal, que de fato não é um requisito. Mas a idade mínima para ser prefeito, também aqui temos um problema, porque é 21 anos. 21 anos, então, uma questão aparentemente problemática e passível de recurso. E anulação. Eu trouxe aqui para vocês, justamente para vocês perceberem que isso pode acontecer. Muito bem. Questão, mais uma, avançando. Essa é uma questão relativamente extensa, que trata de aspectos envolvendo a ordem social. E essa parte da ordem social aparece no edital. Criança, jovem, família, adolescente, idoso. Veja só, é a letra A. Os jovens menores de 18 anos podem realizar qualquer trabalho, inclusive noturno, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Aqui ele pegou parte do artigo 7º da Constituição. O menor pode realizar atividade noturna, menor de 18 anos? Não. Menor de 18 não pode trabalhar em local insalubre, perigoso e noturno. Errado a letra A. A letra B. O empregado eleito para o cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado em nenhuma hipótese. Esse nenhuma seja toma cuidado, geralmente o legislador não usa essas expressões. Em nenhuma hipótese, exclusivamente no período compreendido do mandato. Não, está errado. Isso aqui na verdade, eu falei ordem social, mas na verdade isso aqui está lá no artigo 7º e 8º da Constituição. O 8º Direitos Coletivos do Trabalho. Essa aqui, essa questão está envolvendo o artigo 8º e inciso 8º. A questão da estabilidade do dirigente sindical. O dirigente sindical, ele tem estabilidade desde o registro da candidatura e vai até um ano após o término do mandato. Então já tem um problema porque ele fala que é exclusivamente dentro do mandato. Errado. E outra coisa, ele diz que não poderá ser dispensado em nenhuma hipótese. A estabilidade dele é para evitar a despedida sem justa causa. Se ele cometer uma falta grave na forma da lei, ele pode sim ser dispensado e por isso a letra B está errada de toda maneira. Muito bem, letra C. Somente a lei, sem qualquer exceção, poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Não. A Constituição proíbe que a lei faça distinção entre nato e naturalizado. A única exceção é a Constituição que prevê. A única não. São quatro exceções, mas quem pode prever apenas a própria Constituição? A lei não pode distinguir. E a Constituição faz distinções em vários aspectos. Por exemplo, extradição. Brasileiros natos nunca naturalizados têm duas hipóteses. Outro exemplo, e o mais cobrado em prova, na questão nacionalidade, tem a ver com idades mínimas para determinados cargos. Ou melhor, nacionalidade para determinados cargos. Por exemplo, tem alguns cargos que só brasileiro nato pode exercer. Por exemplo, presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, só brasileiro nato pode exercer. Naturalizado está excluído. Logo, perceba, a Constituição pode distinguir. A lei não pode. Por isso a letra C está errada. Então, deve ser a letra D a correta, não é? Ao contrário dos detentores de cargo no Legislativo, por exemplo, senadores, deputados e vereadores, os chefes do poder executivo, presidente, governador e prefeito, por exemplo, que desejarem concorrer a outros cargos, eles devem renunciar aos mandatos até seis meses antes do pleito. Corretíssimo, isso está lá no artigo 14 da Constituição. É a ideia da renúncia para concorrer a outros cargos. Eles têm que renunciar até seis meses antes. É a ideia da desincompatibilização. Então, um prefeito que quisesse candidatar ao cargo de deputado, por exemplo, ele tem que renunciar seis meses antes. Desincompatibilização. É a alternativa D. E essa regra, essa exigência, não ocorre no Legislativo. Um deputado que quisesse candidatar a outro cargo qualquer, ele tem que se renunciar seis meses antes? Não, porque no Legislativo não aplica essa regra. Muito bem. Mais uma questão aqui. A questão, quero saber a alternativa correta. Assinale a correta. Letra A. A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e os Municípios. Pois é. Isso aqui é o artigo 1º da Constituição. Compreende os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Essa é a literalidade da Constituição no artigo 1º. Por isso, a letra A está errada. Ele falou, compreende a União, os Estados e os Municípios. Ele suprimeu aqui, por exemplo, o Distrito Federal. E ainda, pela literalidade da Constituição, essa União não é em letra maiúscula. Ele vai dizer, compreende a União dos Estados, Municípios e do DF. Errado a letra A. Letra B. A criação ou transformação de um território federal em Estado depende de regulamentação em lei ordinária. Falso. Para criar um Estado, ou melhor, um território federal, transformar um território federal em Estado, isso será regulado por lei complementar. Isso aqui é maldade do examinador, porque ele só mudou lá no finalzinho onde diz lei ordinária. Aliás, olha uma dica interessante. A Constituição, ela não usa a expressão lei ordinária. Ela usa a expressão lei complementar quando ela quer que algo seja feito por lei complementar. Quando não for exigido lei complementar, ela só vai dizer assim, será feito na forma da lei. E aí, quando se fala na forma da lei, já está subentendido que é lei ordinária. Então, ali você já tinha, se você lembrar dessa dica, você já sabe que a Constituição não usa a expressão lei ordinária. Só fala em lei. E aí seria a lei ordinária. Letra C. Só a União pode criar distinção entre brasileiros. Quem é que pode criar distinção entre brasileiros, por exemplo? Ninguém pode. Diz a Constituição no artigo 19, inciso 3. É vedado pelo princípio da isonomia, princípio da igualdade, ou ainda mais específico, da isonomia federativa. Nenhum dos entes da federação, nem União, nem Estados, nem DF, nem Municípios, podem criar distinções entre brasileiros e nem preferências entre si. Nenhum deles pode criar distinções. Bom, então deve ser a letra D a correta, não é? É vedado aos entes da federação, quando ele fala em entes da federação, ele está falando todos os quatro, União, Estados, DF e Municípios. É vedado, é recusar, é vedado da federação recusar a dar fé aos documentos públicos. Exatamente, a Constituição diz, recusar fé aos documentos públicos. Esse dar ali está um pouco a mais, tá? É vedado aos entes da federação recusar fé a documentos públicos. E essa vedação vale para os quatro. Por isso que essa alternativa é a que deveríamos marcar. Vocês estão percebendo como a IOBV cobra questões envolvendo direito constitucional? Isso provavelmente acontece com outras matérias jurídicas. É bem legalista. É ficar atento no texto da lei para não cair nas pegadinhas. Indo para os finalmentes aqui. Mais uma questão agora envolvendo poder, poder legislativo. Veja o que ela diz. Assinale a incorreta. Cuidado com isso em prova. Incorreta. Letra A. O Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Congresso é formado pela Câmara e Senado? Claro. O Congresso é formado pela Câmara e Senado. Vou marcar essa letra A? Não. Não vá com excesso de autoconfiança. Porque você já vai e marca direto a letra A? Tá correto. Olha o que ele disse aqui no início. Incorreta. Então, cuidado. Letra B. Cada senador será eleito com três suplentes. Não. Cada senador será eleito com dois suplentes. Texto literal da Constituição. Errado a letra B de bola. Beleza? Bem tranquilo. As demais estão corretas. Muito bem. Com isso, eu finalizo aqui essa rápida e breve exposição acerca de questões do direito constitucional em vista do que a IOBV cobra. Espero que vocês estejam aí animados com o edital na praça. Não esqueçam a prova dia 27 de agosto. O conteúdo, vocês já devem ter percebido que é um conteúdo relativamente extenso. No direito constitucional em específico, nós vimos aqui mais ou menos o que vai cair. E agora, vocês fazem aí o trabalho de vocês aí do lado e a gente faz o nosso aqui. E fica aberto o convite para que vocês venham então aqui fazer o nosso curso, que com certeza vocês terão êxito na aprovação. Como eu disse, cada um fazendo o seu papel. Você estuda ali e eu, professor, e toda a nossa equipe de professores aqui vai estar empenhada também para transmitir aí o conhecimento para que você possa ir tranquilo para essa prova. Beleza? Aguardo vocês aqui no presencial ou mesmo pelo IAD. Ok, pessoal? Abraço a todos e bons estudos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?